Galera, Aquarismo Jumbo, olha isso, olha a loja tomada de arraia, não tem nem espaço pra andar, só arraia. Olha o padrão da Orbigny, tá meio escuro, mas dá pra ver, padrão show. Motoro, motoro pra caraca, muita motoro, depois eu vou botar no aquário pra galera ver mais uma Orbigny, padrão show. Ó, motoro, motoro, mais motoro, motorinha quase albina, meu, quase albina, mas é motoro, olha as bolinhas lá, espetáculo de arraia. Olha isso, big motoro, big motoro, olha mais Orbigny, padrão show. Olha o tamanho dessa Orbigny, padrão da bicha, como tá gorda, linda, cara, muito show. Outra big motoro, outra motoro, mais motoro, motoro com padrão de tudo que é jeito. Outra motorona, eu vou te falar, olha o tamanho do clasper. Olha esse big macho aqui, coisa linda, olha o tamanho do clasper do bicho. Mais outra motoro, mais motoro com padrãozão. Olha essa motoro, só com duas bolinhas no meio, coisa linda. Mais motoro, mais motoro. Olha essa motoro.